6 passos que você erra na hora de vender a sua peça Então pega seu caderno de costura Já abre na página de vendas e vamos começar o nosso vídeo Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Eu sou a Steph, fundadora do site portalcriardeias.com Um site com dicas e truques no mundo da costura Pra facilitar a sua vida aí do outro lado E começamos novembro Novembro é dia de quê? Mês de quê? Mês de promoções Então acessa aí portalcriardeias.com E vai ver as promoções tanto do meu curso de costura Como de todas as minhas apostilas Então acessa aí portalcriardeias.com E bora pro vídeo No vídeo de hoje vai ser 6 passos 6 coisas que você erra na hora de você vender a sua costura E calma lá, calma que nesse vídeo Esse vídeo vai ser polêmico Porque eu vou falar verdades aqui nesse vídeo E vamos começar Número 1, designer da sua marca Design da sua marca Bom, aqui na tela você pode ver duas fotos A número 1 e a número 2 E eu vou parar agora pra você analisar as duas imagens Qual que você gostou mais? Qual que chamou mais a sua atenção? A número 1 ou a número 2? Bom, obviamente foi a número 2 Claro que a número 1 também te chamou a atenção Por causa das cores fortes, certo? Mas tenho certeza que você conseguiu ler melhor E assim, te atraiu mais A de número 2 Pois é, a mesma coisa acontece nas suas redes sociais E também na sua loja Você coloca o seu gosto em primeiro lugar E nem pesquisa muito sobre o assunto Vamos ao exemplo Digamos aqui que você gosta de verde limão Sabe aquele verde neon? Aquele verde bem chamativo? Então, você gosta desse verde Então, quais são as variações desse verde Que pode ficar bonito na sua marca Que pode ficar assim, atrativo Mas que fica assim no meio termo Entre o seu gosto e a sua marca O que fica legal pro mercado de costura Qual que fica melhor? E aí, esse é o primeiro ponto que você erra Uma dica Pesquise, nem que seja um dia ou uma semana Assim, pesquise bastante sobre a sua marca Sobre o que você faz Sobre costura Se você faz costura Pesquisa sobre costura Vê alguns locos Faça testes Faça logos testes Pra ver qual que melhor te atrai Pra ver qual que melhor atrai o seu cliente Peça pra sua mãe Pro seu pai Pro seu marido Pro seu filho Pra ver qual que ele gostou mais ali E claro Pra você ter uma segunda opinião Porque depois de todos os designers feitos Você vai gostar de todos Você vai gostar de todos E você vai querer usar todos Mas não Pegue apenas um Um design E mantém ele até o final Número 2 Fotos Qual foto te chamou mais atenção? A número 1 Ou a número 2? Bom Eu acho que foi a número 1 Certo? E por quê? Porque a foto está nítida E você consegue ver os detalhes da peça E claro Tem a harmonia dos elementos da foto Certo? E na número 2 Tá uma bagunça só Né? Então você Nem tem tudo em ordem Provavelmente chamou a sua atenção Por causa da bagunça E não por interesse de comprar Então concluímos com esse pequeno teste Que você deve ter fotos atrativas Pra quê? Pra que seu cliente clique na foto Pra ele saber mais Que ele comente na foto Que ele faça a pergunta E isso é muito importante Pois o seu cliente demonstra interesse na sua peça E é uma chance de você aí do outro lado Começar a vender pra ele Nem que seja aquela peça Mas tem uma outra Que é bem mais atrativa Ou mais barata Enfim Você começa a negociar a sua venda Número 3 Organização Ultimamente eu analisei assim A grandes lojas aqui na internet E eu tirei dessas análises Três dicas aqui pra dar pra vocês Então digamos que eu tenho uma loja Tá? Uma loja Que eu faço blusas de manga comprida E eu faço blusas também De manga curta e regata Tá? E eu vendo acessórios também Então pra combinar com essas peças Pra combinar com essas peças de roupa Eu decidi vender acessórios Quais os acessórios? Eu vendo colar, brinco, óculos e tiaras Pra combinar com essas blusas Porém eu cadastrei tudo com pressa Estou esperando há dois meses E ninguém entra na minha loja Eu não consigo vender nada E o que eu estou fazendo de errado? Simples Só nessa história aqui que eu acabei de falar pra vocês Eu já encontrei três erros Deixa aqui nos comentários Quais erros você acha que eu encontrei Pois bem Eu vou contar pra vocês agora Número 1 Você cadastrou as coisas com muita pressa Os seus produtos com pressa Então você não verificou se tem erro de ortografia Se as fotos estão com boa qualidade Se elas não estão com borda preta ou borda branca Dependendo de como seja a sua foto Você não sabe se ali na frente da sua página Na sua página inicial Todas as fotos estão do tamanho certinho Se estão legal, atrativa aos olhos do cliente Então você cadastrou tudo com pressa E deixou lá e ficou lá esperando As vendas acontecerem Número 2 Não categorizou nada Então como assim não categorizou nada? Se eu vendo blusas de manga curta e manga longa Eu posso colocar blusas e acessórios Ou eu posso colocar blusas aí embaixo Manga curta, regata, manga longa Acessórios, acessórios quais acessórios? Colar, brinco Enfim, eu tenho que categorizar as minhas coisas E número 3 Como que eu, cliente, vou adivinhar Se você vende roupas e acessórios Ou se você só vende acessórios Ou se você só vende roupa Se você não categorizou nada Se você não organizou a sua loja Então primeiro de tudo Você deve organizar a sua loja Quando você sair desse vídeo Vai lá na sua página inicial E olha como é que está a sua loja Clica nas fotos Vê se está tudo certinho Se está atrativo aos olhos do cliente Você compraria na sua loja? Você está atrativo para o cliente comprar na sua loja? Ah, Esther, não é loja O meu é marketplace Não tem problema Entra lá na página inicial E vê se está seus contatos Se está tudo A descrição está certinha Se a foto está bem nítida Se tem muitos detalhes da sua peça Se for nas redes sociais A mesma coisa Por mais que seja Numa rede social Ou num marketplace O bom é que você organize Tudo na sua loja Que a sua loja esteja bem organizada E que você faça Um teste de busca Dentro da sua própria loja Por quê? Porque assim você vai ver Se você, como cliente Consegue encontrar as coisas Dentro da sua própria loja Isso pouca gente fala Mas é uma coisa interessante De se falar aqui Obviamente, né? Claro que você não vai procurar A fórmula da riqueza Dentro de uma loja de roupas Porque assim a gente não vai exagerar, né? Vai por nicho Então se você está numa loja de roupas Procura lá na sua loja de roupas Se você consegue achar uma blusa Se você consegue achar Uma regata Uma calça Um acessório Se a sua loja É de produtos de limpeza Vê lá se você consegue Achar as suas cores Aquele produto Que está saindo mais Enfim Faça esse teste Número 4 Site responsivo Hoje em dia Com a tecnologia Facilitando a vida De todos Então tem O app de comunicação As mídias sociais Bom Enfim O mundo inteiro Na palma das suas mãos Certo? Sim E a sua loja Também está nessa? A sua loja É compatível Com o formato de celular? Então você deve ver Isso também Você já abriu a sua loja Pelo celular E viu como é que ficou? Você conseguiu navegar Bem facilmente Pela sua loja Pelo celular E digitando poucas palavras? Pois bem Depois de muitos estudos E também Eu com a minha experiência Com a minha loja Eu vi que O cliente Não quer ter dificuldade Nem você Que está aí Do outro lado Quer ter dificuldade Então E se ele entra Pelo celular E vê a sua loja Toda bagunçada É óbvio Que ele não vai Ativar no celular O modo desktop Para ver a sua loja Toda bonitinha Simplesmente Ele vai pegar E vai sair Da sua loja E entrar em outra Cujo O design da loja É bem alinhado Com o formato De celular E por que Que eu estou falando isso? Porque Talvez você não saiba Disso Mas a maioria Das compras Hoje em dia É feita Pelo celular E se você Comprou um template Ou se você Fez a sua loja No modo desktop Ou no modo Só para computador É bem provável Que a sua loja Não entre No modo responsível O formato de celular E aparelhos mobile Então Talvez seja Um dos motivos Do por que Você tem Algumas Visitas na sua loja Porém Poucas vendas Ok? Então Para você Que não sabe O que é responsivo O que é um site Responsivo Um template Responsivo Bom Para quem não sabe O que é template Template é a cara Do seu site É ali aquela parte Onde você entra Na página inicial Do seu site E você E você Todo aquele design Aquele layout Bonito Então São cores Chamativas São setinhas Que vai direcionando Você para algum lugar Tudo aquilo ali É Tudo aquilo ali Faz parte Do template 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 nada mais É do que a cara A tela principal Do seu site O design Do seu site Ou da sua loja Ou do seu próprio site Mesmo E voltando ao assunto O que é o responsivo O que é site responsivo Responsivo É nada mais Nada menos Do que a tecnologia Que permite reduzir Ou ampliar O seu design O seu layout Para tamanhos mobile Então Tablet Celular Até computador Já que o próprio O próprio site É feito no computador Ou também Pode ser feito Pelo celular Então aí Tanto faz Ou você faz pelo celular Ou você faz Pelo computador E tem alguns sites E tem alguns sites Que vende Templates Já responsivos Já para você Só colocar O seu O produto ali Então é muito bom Que você tenha Em mente Quando você for Fazer a sua loja Comprar O seu domínio E fazer a sua loja Mesmo Que você saiba Que você faça A sua loja Já no modo responsivo Porque assim Fica muito mais fácil Fica muito mais atrativo Aos olhos do cliente Número 5 Comunicação Se a sua loja Não tem um FAQ É bom ter E o que é um FAQ? Um FAQ É o termo mais conhecido Como perguntas frequentes Ou dúvidas frequentes E se você não tem Como contratar uma pessoa Especificamente Para o suporte Para responder Essas pessoas Seus clientes E os seus seguidores E é bom que você tenha Uma página Só para tirar As dúvidas frequentes Então Você pode fazer um blog Você pode fazer Uma página estática Ou você pode criar Um álbum aí Dentro das suas redes sociais E claro Tudo isso Tirando as dúvidas As principais dúvidas Do seu público Ou do seu futuro cliente Então isso é muito importante Você ter Dentro da sua loja Ou nas suas redes sociais Agora me diz você Qual desses erros Que você comete E o que de novo Você descobriu Nesse vídeo Deixa aqui nos comentários Se você chegou até aqui E ainda não deixou seu like Deixa seu like Porque isso fortalece o canal E se inscreve aqui No botãozinho vermelho Também Para fazer parte Desta linda família De costureiras Me segue nas redes sociais Caso você ainda não me segue Todas elas estão passando Na telinha E link na descrição Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo E que esse vídeo Tenha te ajudado De alguma maneira Que você tenha descoberto Algo novo hoje Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau